Cristina Ferreira pode até ter se mudado para a SIC, no entanto, isto não fez com que perdesse a sua verdadeira paixão, a televisão, independentemente de onde seja feita. Ainda esta segunda-feira, dia 1, a apresentadora teceu vários elogios aos programas transmitidos pelos três canais este domingo à noite. Há dias em que só vemos imagens. Há outros em que a televisão serve o propósito. E de contar histórias. O domingo à noite há muito que não lhe obrigava a andar de um lado para o outro. Porque nos três canais se faz televisão, constata no seu blog o César Mourão é genial. De uma ideia tão simples conseguisse um programa que reúne, que é inesperado. O Pesadelo na Cozinha, ontem deu novela, assenta na personalidade do chefe e assim, funciona. Prende. Tem gente e histórias. O The Voice ontem teve, para mim, um dos seus melhores programas, sublime. Entretanto, afirma em relação ao programa da RTP, numa edição brilhante, contaram, surpreenderam, agarraram, fizeram chorar, mostraram palento, que tiveram uma Marisa Lys. Eu adoro todos os dourados, mas a Marisa agarra no que eu agarrava, surpreende minhas palavras, emociona, acrescenta. A dona Jacinta foi o toque final. Quando Deus quer, ninguém atrapalha. Como uma frase tão pequena fez tanta diferença? .